É um dos momentos em que nós encontramos melhor expressada a nossa identidade. Eu acho que o Noel tem essa, e principalmente esse sentimento carioca, não é? Da vida do homem brasileiro, da observação da nossa sociedade, da observação da nossa maneira de sentir, da nossa maneira de estar no mundo, de estar no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele tem isso, e até a maneira de sofrer por amor é muito nossa também, é muito... E ele a expressou como ninguém, tanto na música como na poesia. Ah, eu não sei dizer assim, eu gosto do Noel por inteiro. Tem uma que ficou muito marcada, que é a da fábrica, quando o apito da fábrica de tecidos, vem roubar nossos ouvidos, eu me lembro de você. É muito bonita, é muito... E tem todo esse... Ela tem todo esse aspecto de qual nós falávamos. Não é tanto da colocação social, como da colocação sentimental. Qualquer tipo de olhar que se volte para as coisas da cultura, já é um alento. E um evento deste vulto, numa área que é tão rica, mas que tem muita coisa que passa desapercebida, tem muita coisa que passa em brancas nuvens, tem muita coisa que é confundida. Então, de repente, nós temos uma possibilidade de, a cada vez, nos atardarmos na obra desses muitos artistas e trazê-la ao seu nível de eleição e de exceção. É a primeira vez que eu tenho essa alegria, esse prazer, e principalmente num momento desse, assim, que ele tem uma ideia tão excepcional, que é a de homenagear Noel, participando de um evento desses, tão importante para nós. A música, eu acho que é a expressão de arte na qual o brasileiro transita com mais facilidade, com seu temperamento. Eu acho que ele já nasce com isso, desenvolvido dentro dele. Precisa só de um empurrãozinho para ir adiante. E, é como eu digo, eu estar podendo fazer, participar desse evento tão importante, ao lado dessas pessoas, sob a batuta do José Maurício, é tudo que eu queria. Então, eu gostaria muito que vocês aproveitassem o máximo do que todo esse tema possa trazer a vocês. E mais ainda, convidem os seus amigos. Vale a pena. Obrigado.